Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vocês lembram da Ariane, hein? Claro que sim, eu tenho certeza que vocês lembram dela, faz bem pouco tempo que ela saiu do Big Brother Brasil Por falar nisso, ela saiu num ato muito bobo dela, acabou empurrando a Paula, não entendi até agora Eu me pergunto por que ela fez aquilo com a Paula num momento ali, enfim, e ela acabou comprometendo a sua participação Mas ela seguiu em frente, né? Depois disso já tivemos aí algumas conversas relacionando esse assunto Ela não demonstrou aí qualquer tipo de tristeza aparente em relação a isso, tá certo galera? Então esse assunto foi bem resolvido por ela e agora nesse vídeo vamos saber o seguinte Antes de mais nada, vocês comentem aqui se vocês gostam da Ariane sim ou não Pausa o vídeo, enche de comentários aqui embaixo sim ou não, vamos ver se tem mais sim ou se tem mais não Ok galera? Porque vamos falar tudo o que aconteceu no relacionamento dela, tá certo galera? Vocês vão ficar por dentro, não perderão absolutamente nada E antes de falarmos desse assunto, né? Vocês que curtem ela Vamos aqui deixar aqui um trechinho do que ela falou sobre a sua carreira Por enquanto tranquei a faculdade de design e moda e pretendo aproveitar o momento Para desenvolver meus projetos como influenciadora digital e modelo Estou planejando muito conteúdo novo, animada para colocar tudo em prática Já voltei a estudar assuntos fora da faculdade Tenho estudado sobre moda, beleza e imagem com a ajuda das pessoas ao meu redor E pretendo terminar meu curso no futuro Pedi para minha equipe organizar os dias de folga para curtir Noronha Em relação aí a diferença do antes e depois do BBB, ela disse o seguinte Dou muito mais valor na minha vida aqui fora, meus valores e especialmente minha família Estou focado nos meus projetos, fazer a diferença na vida das pessoas Amar muito todo mundo que me ama Isso é o mais importante hoje Continuo uma menina moleca cheia de sonhos e louca para trabalhar muito pelas minhas coisas Mas colocando meus sentimentos, família e valores acima de tudo Bom, isso aí é só um trechinho de como estaria a vida dela aí profissional Ok galera, já que vocês curtem ela, eu acredito que tem mais sim do que não Falamos um pouco aqui sobre a vida profissional dela E agora sim, vamos dizer o que aconteceu no relacionamento dela É de emocionar, para vocês que curtem aí a felicidade dos casais É de emocionar mesmo, olha só Primeiro, o médico, né, o tal, enfim, que estava com ela antes do BBB Disse o seguinte, a gente se conheceu pela internet, através do Instagram Ariane, que veio conversar comigo e nos demos muito bem Disse ele lá na época, né, estamos nos referindo aí um médico chamado Paulo E agora Ariane disse ao G Show o seguinte Reatamos o namoro que tínhamos terminado uns meses antes do programa Quando fiquei confinada, vi o que sentia por ele Ainda estava vivo dentro de mim E sendo assim, resolvemos dar uma nova chance para um novo relacionamento É isso aí galera, eles estão namorando É isso, e para vocês que curtem a felicidade dos casais aí O amor é lindo, com certeza, eu gostei muito É isso aí Ariane, está namorando Teve lá aquele tempo lá no BBB para pensar em tudo, né, prós e contras E quem sabe esse seria o grande amor da vida dela Vamos torcer e muito para que esse casal dê certo Deixe aqui o seu like, sua opinião, que vocês curtiram também, assim como eu E se inscreve no canal, não se esqueça Notícias dos Famosos, é aqui no canal Hot Notícias